E na Copa do Brasil, dois grandes foram eliminados, Grêmio e Botafogo. O alvinegro precisava fazer pelo menos três gols, mas acabou levando mais três. O Ipatinga faz pose e vai ser difícil perder a pose. O Botafogo precisa vencer o campeão mineiro por quatro gols de diferença para seguir na Copa do Brasil. O Ipatinga é um time bem treinado, bem arrumado, joga algum tempo junto. A missão é difícil, mas não é impossível. Atacar é a única saída para o Botafogo. Contra-atacar é a tática do Ipatinga. Tática que em sete minutos provou a eficiência. Um a zero, gol de Léo Silva. O Botafogo, que dependia de uma vitória heróica, fica à mercê de um milagre. Fazer cinco gols e não levar nenhum. Dodô dá até uma pontinha de esperança à torcida. Mas prece e precisão não combinam. O erro de Bill oferece a chance do contra-ataque ao Ipatinga. Walter Minhoca capricha no lançamento. E Diego Silva só para quando sofre pênalti de Zé Roberto. Léo Medeiros faz dois a um. O descontrole de Felipe Saad é o retrato do Botafogo. É o próprio Felipe que erra e permite outro investido em velocidade do Ipatinga. O toque suave de Dênis derruba o Botafogo de vez. O Botafogo foi o único time grande do Rio de Janeiro que não fracassou no Campeonato Estadual. E justamente o Botafogo vai ser o primeiro time grande a ser eliminado da Copa do Brasil. A torcida perde a cabeça com a equipe. O jogo no segundo tempo foi de um time que não queria arriscar contra um adversário que mal conseguia atacar. Fim de linha para o Botafogo na Copa do Brasil. Para Minas, todos lá já conhecem o futebol do Ipatinga. Agora, nacionalmente, vai passar a conhecer depois desse jogo. Não existe mais time grande e time pequeno. E sim quem demonstra dentro de campo que quer vencer. Não existe mais time grande e time grande.